Imagina que tem gente até agora sem energia, desde sexta-feira. Eu vou conversar agora com a Dona Maria de Fátima de Almeida. Ela mora no residencial Brisas da Mata. Dona Maria, bom dia. Obrigado pela sua participação. Cadê a Dona Maria de Fátima? Está aí, ó. Ninguém aguenta, hein, de sexta-feira até agora. Não voltou energia aí? Não voltou energia. Já perdemos vários alimentos que estavam na geladeira. Eu costuro, tenho uma pequena confecção, trabalho na feira hippie. Eu tenho que confeccionar para a próxima feira. E estamos aí, ó, a luz de vela, viu? Não tem energia. Com esse calor, não tem como a gente usar um ventilador, tomar uma água fria. Então, uma calamidade aqui na minha casa. Ligo lá, já tenho sete protocolos. Eu ligo para eles, eles dizem que vão vir aqui e não vêm. Os fios estão aqui energizados. Um perigo, se alguém encostar neles aqui e tomar um choque. E eles falam que vêm e não aparece ninguém. Ontem encontramos uma viatura bem próxima aqui da nossa rua, na rua de cima, ali na Avenida Dona Melinha. Aí pedimos para eles, vocês são da Enel, dão uma chegadinha ali para vocês verem o perigo que está lá. Aí eles, nós não podemos ir porque nós não temos autorização, não fomos enviados para lá. Então, nós não podemos ir lá. Só vamos quando eles nos enviam. Então, estamos aqui aguardando. Ô, Fátima, isso mostra, isso mostra a incompetência. Porque sexta, sábado, domingo e segunda, três dias. E fios energizados. Até pedi para esse morador não mexer ali, porque é um risco, né? Está mexendo para justamente mostrar, mas já deu para a gente ver que está tudo energizado ali. Um risco muito grande, meu Deus. Além da falta de energia elétrica em casa, o descaso da empresa em colocar moradores, crianças, até animais em risco aí por conta dessa fiação energizada. Fátima, o que vocês já perderam aí dentro de casa com, claro, produtos congelados, carnes, né? Prejuízo grande. Ó, eu creio que já teve grande prejuízo. E acontece que com esse negócio que aconteceu, a gente nem sabe se queimou algum elétron ou não, porque não tem energia para a gente testar, né? E a geladeira já praticamente perdeu tudo que estava dentro dela. Porque não tem condição, três dias com calor desse, né? Na geladeira não sobra nada. Então, estamos assim. Adeus dará. Não tem energia, não tem como ligar a geladeira em nada. E alimento cozinhando alguma coisa, né? Porque não tem jeito. Já gastei dois maços de vela, ó, com isso. A geladeira a gente já tirou um pouco de coisa, carne que já estava fedente, que está tudo perdido. Está vendo o odor? Não tem condição. Isso aqui era biscoitinho que eu faço para passar a semana, ó, para assar todo dia de manhã para fazer lanche. Mas está tudo perdido, ó, leite, tudo. Meu Deus. O alimento perdido. Prejuízo aí, né? Alimento perdido. E alimento no preço que está, né, Fátima? O descaso é muito grande. A carne desse preço é difícil. Pois então, o preço que está é a carne, igual você imagina. E outras coisas, né, também, o descaso deles é muito grande, você vê, a energia aumenta, nós pagamos a nossa em dias, sacrificamos para trazer a energia em dias e na hora que a gente precisa, na hora dessa, a gente não tem a atenção deles. Porque o descaso é muito grande. Olha, um descaso enorme aí. Ana Maria de Fátima, residencial Brisas da Mata. Os moradores revoltados, evidentemente, com toda a razão. Desde sexta-feira, sem energia elétrica, pagam a conta em dia e aí, por conta do vendaval, aí foi algo climático, vento forte, derrubou a fiação, tudo bem, acontece. Agora, três dias, sem que a empresa envie uma equipe ao local, aí é falta de respeito com o consumidor. Ana Maria de Fátima, obrigado pela sua participação, viu? Isso mesmo, você quebrou por nada. Obrigada a você. Obrigado, obrigado. E tomara que a gente tenha, agora pela manhã ainda, um desfecho positivo para esses moradores. Alô, Enel, tem que mandar uma equipe para lá urgente. Eles já cansaram de entrar em contato com a empresa e ninguém aparece. Aí os moradores encontram uma equipe trabalhando numa rua de cima, os caras falam, não, eu não posso resolver o seu problema porque eu vim atender esse chamado, não vim atender o seu chamado. Cadê a empresa para poder resolver o problema desses moradores? Desde sexta-feira, repito, a energia acabar por conta de uma chuva forte, por conta de um vento forte? A gente até entende porque é fator climático, mas não dá para deixar várias e várias horas moradores no escuro, nesse calorão, sem um ventilador, sem um ar-condicionado. Olha, eu tenho aqui uma resposta da Enel. De acordo com a empresa, 98% dos clientes afetados pelas chuvas e ventos de quase 100 km por hora que atingiram algumas regiões do estado na sexta-feira já tiveram a energia restabelecida. A empresa ressalta que indeniza os clientes que tiveram danos elétricos nos casos em que fique comprovada a responsabilidade da distribuidora. O responsável pela unidade consumidora deve formalizar o pedido de ressarcimento pela agência virtual no site da empresa, pelo Facebook ou Twitter, pela central de atendimento 0800 062 0196, ou pelo WhatsApp enviando um olá para o número 21996019608, informando sempre o número da unidade consumidora. Olha, vem para cá, vem aqui para mim, por favor. 98%, segundo a Enel, né? A gente não tem como verificar, não tem como bater de casa em casa, perguntar se está com energia ou sem energia para saber se realmente é 98. Então vamos acreditar que seja 98. E os outros 2%, 2% da população sem energia? Energia elétrica ainda, uma falta de respeito, sem contar esse fio aí, ó, sem contar esse fio aí no chão. Depois machuca alguém, até mata alguém aí, quero saber quem vai se responsabilizar.